Olá pessoal, aqui é Ezequiel da Pescar de Fly Fishing dando continuidade a nossa playlist de atado NVA hoje nós vamos atar uma Stone Fly para pesca de truta, tilápia, saicanga e demais peixes que se alimentam de insetos na morça eu tenho o anzol número 8, haste longa, para mosca seca, Drifly vou iniciar aqui uma cama de fio de atado monofilamento até no final aqui da nossa haste e início da curvatura a gente vai utilizar aqui apenas um tarugo de EVA 3mm na cor marrom diâmetro, aproximadamente o gap do anzol aqui eu fiz uma âncora aqui para a gente iniciar o atado então eu vou oferecer aqui para o meu atado e vou aqui cobrir com fio de atado até um pouco mais descendo a curvatura aqui do nosso anzol feito isso eu vou andar 3mm com fio de atado vou rebater para frente e vou abraçar a haste do anzol com o EVA vou apertar uma, duas voltas, aperto uma, duas voltas e aperto a gente vai repetir esse processo até lá próximo do olho do anzol então eu vou acelerar aqui o processo mas você vai perceber que é o mesmo o importante é tentar cobrir a totalidade do nosso anzol aqui para tentar imitar o corpo alongado da nossa stonefly bom, feito isso temos aqui a segmentação do nosso corpo eu vou aqui voltar com o fio de atado por cima aqui um segmento maravilha vou cortar o excesso aqui de modo que sobre mais ou menos até o terceiro segmento aqui agora eu vou pegar aqui o nosso cristal flash vou cortar aqui umas 3 a 4 fibras vou dobrar ao meio vou cortar e vou oferecer aqui para o meu atado passo por baixo do fio de atado seguro com o próprio peso da bobina e amarro no meio aqui metade para cada lado por enquanto para acrescentar mais brilho na nossa mosca eu vou utilizar aqui na confecção das asas Ice Dub aqui pérola com tons azulados eu vou separar uma mecha aqui logo mais produto já vai estar disponível na loja quem acompanha a gente dá uma conferida lá que talvez já esteja do jeito que eu puxei do saquinho ele saiu a mecha a gente vai preparar igual prepara a lã junto puxo junto e puxo as cerdas dele tem aproximadamente aqui uns 4 centímetros então aqui a gente junta a mecha e puxa junta novamente com isso as fibras vão ficar alinhadas eu vou aqui oferecer dois terços aqui para cá para trás e um terço para frente ofereci uma volta aperto duas voltas três voltas aperto maravilha já tem aqui um material que vai imitar muito bem as asas vai chamar bastante atenção do nosso peixe feito isso eu vou pular aqui com o fio de atado mais um segmento vou rebater aqui tudo para trás o Crystal Flash e o Ice Dub para a gente conseguir posicionar as asas onde a gente quer feito isso eu vou voltar com o meu fio de atado lá para frente eu vou rebater o EVA para trás aqui formando a cabeça da nossa mosca feito isso aqui feito isso vou aplicar uma pequena gotícula desse anacrilato aqui bem pouco e vou voltar aqui por cima com o fio de atado travando tudo no lugar as asas da Stonefly não são para cima elas ficam mais na horizontal tá então a gente vai tentar imitar isso vou cortar esse dente aqui deixando uns três milímetros maravilha o restante aqui eu vou cortar também uns cinco milímetros além do corpo agora a gente vai acrescentar as patas eu já separei aqui de antemão uma leg aqui que eu fiz um nó tá e cortei em ângulo então essa leg a gente vai amarrar numa lateral com o nó aproximadamente na altura aqui do final do abdômen a gente posiciona ele de modo que a pata aqui fique na posição que a gente quer vamos repetir o processo do outro lado fiz uma outra pata aqui as pontas eu já alinhei e cortei no tamanho final que eu quero tá então aqui eu só tenho que amarrar conferir a posição da pata se ela tá ok se tem que corrigir alguma coisa vou tentar deixar o comprimento aqui o mais próximo possível uma da outra tá maravilha já pode cortar o excedente aqui vou dar aqui umas duas três voltas pra firmar tudo no lugar vou pegar um ice dub um pouco mais escuro ou pode ser dub normal também não tem problema só um pouquinho vou acrescentar aqui no nosso fio de atado vou envolver o fio de atado com ele e vou aqui enrolar maravilha e nisso volto aqui mais um segmento aqui pra frente tá agora aqui a gente vai amarrar mais duas patas tá um par de cada lado é altura das patas eu deixo tentar tento deixar aqui aproximadamente aqui no meio do nosso corpo tá não muito acima nem muito abaixo coloquei de um lado vamos colocar do outro aqui alinho elas ver se a posição tá ok e agora aqui vamos finalizar com mais uma mecha de ice dub um pouco mais escuro do que o que a gente utilizou nas asas tá esse material é bom que ele é sintético então ele vai encharcar muito pouco você consegue secar sua música muito rápido no cast aqui eu vou acrescentar um pouco mais de então eu vou fazer uma uma camada aqui mais volumosa de ice dub vou com o meu fio de atado lá no olho do anzol e já posso finalizar a minha mosca Ficou uma mosca bem leve Você vai conseguir arremessar ela tranquilo Como as patas traseiras já estão No tamanho que a gente queria No formato A gente vai rebater só as patas dianteiras aqui Vou juntar todas elas Vou cortar aqui cerca de um centímetro A frente da mosca Maravilha Aqui o excedente de SW A gente puxa ele pra fora Pra ele dar um movimento, um brilho maior Se ficar muito grande é só puxar E onde a gente terminou a amarração A gente aplica uma gotinha de senacrilato Ou red semit Tá pronta A nossa Stonefly Utilizando o EVA 3mm Nice Dub nas asas e no corpo Anzol número 8 Espero que você tenha gostado Curta, compartilhe E ajude a divulgar o Fly Fishing no Brasil Tchau! E aí Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri